Postura não te vi, mas tu quebrou minha marra Viajei no teu shortinho e a cara de malvada Se aproximou de mim, como bem, não quer nada E eu só falei assim Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Uhul, vai ser bota, bota, sem loucice Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Uhul, vai ser bota, bota, sem loucice Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Veio seu DJ Gustavo, lançando a nova moda Gustavo Produções, e o índio Eu só bota, bota, sem o aviso Postura não te vi, mas eu quebrei sua marra A jeans na calça jeans, com a polo listrada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim, não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Eu só bota, bota, sem o aviso Eu não vou te apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Você bota, bota, sem o aviso Não vai se apaixonar Eu só quero fuder É que eu vou te dar, mas não vai se envolver Eu só bota, bota, sem o aviso 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 Eu só bota, bota, sem o aviso